E essa é o meu canal, viu? Deus te levou com a dor Ao rio aqui Corro no bus e joga E a senhora se apaixonar A como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você E essa é o meu canal, viu? O canal viu, eu tô aí, ó Olha dentro dos meus olhos e você Não vivo sem você O tempo passa, cai a luz e o dia Tentou fingir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei nas luzes para o teu valor Provei meu beijo, mandei minha dor E sabe, cara aí Eu tenho que esquecer Não, eu Pensei que fosse, mas só fica esse amor Com minha paixão Sou o meu Com as bobeiras dispaçar como estou Meu coração se nega aceitar No seu tempo não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia Tentou fingir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei nas plantes para o teu valor Eu também também Trago em mim, meu amor Quer ter que esquecer Não, eu Assim, ó Eu sei que eu posso Mas hoje quem chamou Minha paixão Sou o meu Com as bobeiras dispaçar como estou Meu coração se nega aceitar Mas o tempo não esqueço de te amar